Gente, você que ainda não deixou seu like, é chato, é, mas é muito importante, likezão aí. E você que ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se, não saia do vídeo sem deixar também o seu comentário, a sua opinião sobre o vídeo, sobre o que vocês acham que o Bolsonaro vai fazer nos próximos quatro anos, né? Caso ele não fique inelegível, vocês apoiariam o presidente, a nova candidatura daqui quatro anos? Deixa aí a opinião de vocês, e se ele ficar inelegível, quem será que pode assumir aí, né, o cargo, né, de ser eleito à presidência da República em 2026? Deixa aí também a opinião de vocês, Marcos Duval revela que usou reunião para colocar Moraes em armadilha e vingar Bolsonaro. Ah, o Marcos Duval está falando, falando, falando já tem algum tempo, né? Vamos ver se na hora que ele for precisar usar tudo que ele tem, de prova que ele falou que tem, se vai dar certo, ou se é apenas uma estratégia, né? Pode ser também que ele está falando muito, mas para usar de estratégia em alguma outra coisa, para ver se a esquerda libera alguma coisa que possa os comprometê-lo, né, pessoal? Vou estar encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.